Eu, pessoalmente, eu gosto bastante de televisão e gosto da forma como a televisão é feita. Só que, colocando-me no ponto da minha geração e sendo representante da minha geração, eu tenho a plena noção que a forma como a televisão está feita e a estrutura e a programação dos conteúdos como são apresentados não é, neste momento, a ideal. Porque eu vejo, 90% da minha geração não vê televisão. Eu, por exemplo, em minha casa, vou sair agora de casa, eu não tenho necessidade de comprar ou ter uma box em casa com os 4 canais. Eu vejo Netflix, vejo YouTube, vejo HBO. É tudo streaming, acima de tudo. E acho que a televisão perdeu muito essa alavancagem que foi criada pelo digital. No fundo, é isso.